O programa Passe Livre Estudantil é um programa de mobilidade, é um programa social do Governo do Estado de Goiás e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje o governador Ronaldo Caiada e a secretária Lúcia Vânia deram abertura ao procedimento de cadastramento e recadastramento do programa. Para Goiânia e região metropolitana, todos os estudantes devem acessar o site www.juventude.gov.br, realizar o cadastramento ou o recadastramento. Para os alunos novatos que ainda não são beneficiários do programa, vai abrir uma janela para eles selecionarem o Vaptbook que eles gostariam de estar comparecendo e receber o atendimento para a entrega do cartão. Já os alunos de Anápolis, esses alunos, os novatos que ainda não são beneficiários do programa, eles devem, o atendimento é presencial, eles devem comparecer na sala da Urbã, que fica na rua General Joaquim Inácio, número 206, lá no setor central. Para buscar o cartão do passe livre estudantil, ele vai na unidade de referência do Terminal Urbano de Anápolis. Acho que nós tivemos um probleminha no áudio da nossa entrevistada, infelizmente, você já não estava falando. Pathy, a gente teve um probleminha no áudio. Vamos tentar restabelecer? Voltou? Vou pedir para ela voltar. Será que a Patrícia nos ouve? Não sei se a Patrícia está nos ouvindo, Pathy. A gente teve um problema. Na hora que ela estava falando, onde que os estudantes tinham que ir? Declaração. Consegue me ouvir agora, Pathy? Ó, a gente teve um probleminha no áudio. Para quem está em Anápolis, como que deve fazer para a gente continuar aqui? Seja, Jani, estou ouvindo. Ok. Como que vai ser, Seja? Para Anápolis, tem duas situações. Aquele aluno que é novato, que ainda não é beneficiário do programa, o atendimento é presencial. Ele deve comparecer lá na sala da Urbam, que fica no setor central, na Rua General Joaquim Inácio, número 206. Para o aluno que é veterano, que já é beneficiário do programa, o recadastramento é automático, realizado pela própria instituição de ensino, que vai enviar uma declaração para a Urbam, conforme a demanda e solicitação do aluno. É importante lembrar que todos os estudantes de Anápolis novatos, eles devem fazer a ativação do cartão. E é em uma das unidades do Vaptivult de Anápolis, e eles devem realizar o agendamento prévio. Agora, quem está tendo ali aula online, tem também que fazer esse cadastramento? Às vezes não está pegando ônibus, mas é importante. Super importante, tá? Mesmo os alunos que ainda estão tendo aula virtual, devem realizar o cadastramento ou recadastramento. Porque a expectativa com a chegada da vacina é que essa situação seja normalizada, né? Então, é importante eles realizarem o cadastramento ou o recadastramento, para que no momento que retornem as aulas presenciais, eles já sejam beneficiários do programa e possam frequentar as aulas presenciais. Qualquer aluno pode ter esse benefício? Estudante ali da rede particular ou pública? Qualquer estudante, desde que esteja matriculado no ensino regular. Agora, é importante, passou do prazo, não vai conseguir? Exatamente. A gente tem até o dia 31 de março. Porventura, se o aluno não tiver o cadastro aprovado, por alguma questão de inadequação documental, ele tem até o dia 30 de abril para regularizar a situação. Quais são os documentos exigidos? Identidade CPF, comprovante de endereço e comprovante matrícula. Existe um número limite de viagens também, né? Qual o número? Isso, o nosso programa, o benefício é de duas passagens diárias e até 48 viagens por mês, de acordo com o cronograma de aulas de cada instituição. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Sejane, só lembrando aí, para não deixar passar do prazo, quem está tendo aula online, é importante também fazer esse cadastramento até o final de março. Eu volto com você, Manu.